Para acompanhar manhãzitos cereal Vita, vou preparar uma manteiga de ervas frescas. A 250 gramas de manteiga, junte manjericão, orégãos e tomilho. Coloque uma colher de sopa de sumo de limão. Junte a raspa de meio limão. Tempere com mistura de pimentas. Enrole a manteiga em película aderente. Leve ao frio. Fatia a manteiga e parra os manhãzitos cereal Vita. Tudo a postos. Agora só falta mesmo provar. Tchau.